E algumas questões são deixadas de lado, aquilo que é de fato importante, profundo, porque há uma complexidade nesse assunto que é ignorada, nesse papinho simplório. E às vezes é porque o sujeito não vai com a cara da marina, ou acha que o Ibama é um problema permanente, que nem deveria existir. Bom, tem gente que acha isso do INCRA, por exemplo, como o Ricardo Sade, chegou a sugerir o fechamento do INCRA, que os funcionários fossem trabalhar em outra coisa, esse papo todo. O Ibama também tem os seus desafetos permanentes. E, claro, muita massa de manobra na imprensa, muita massa de manobra, muita gente que reproduz esses discursos mais ou menos na base do desenvolvimento ou a paralisia, a paralisia econômica, a ausência de crescimento econômico, de empregos, a pobreza. Esse discurso que não consegue ir além do próprio nariz, porque a complexidade desse assunto exige projeções, consequências possíveis. Mas agora entrou na parada a Advocacia Geral da União. Bom, o nome já diz, existe para defender interesses da União. Por exemplo, a União perde um processo, tem de indenizar, tem de pagar alguma coisa. E vai lá a AGU tentar postergar, amenizar, fazer um acordo ou não pagar. Representa os interesses da União perante o Judiciário. Ela não é para defender o governo, não é a Advocacia Geral do Governo, é a Advocacia Geral da União. Mas, muitas vezes, age como um departamento político. E assim é quando ela conclui um parecer que abre caminho para que o governo avance com os estudos e a consequente exploração de petróleo na região da Foz do Amazonas. Esse parecer havia sido solicitado pelo Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, que está maluco para que haja a execução desse projeto lá na Foz do Amazonas. É um defensor, assim, ele, claro, e o Jean-Paul Prats, o presidente da Petrobras. E se você tem a liberação, imediatamente as ações se valorizam. Muita gente ganha dinheiro, né, com isso. A Petrobras, como empresa, se valoriza. E isso é muito bom na distribuição de dividendos, né. Mas, a Advocacia Geral da União argumenta que a avaliação ambiental de área sedimentar não é indispensável e não pode sustar a realização de licenciamento para empreendimentos de exploração de combustíveis no país. Aqui, vale notar que os óbices, no plural, colocados pelo IBAMA, não se limitam à avaliação ambiental da área sedimentar. Esse é um aspecto. Segundo, essa avaliação jurídica não é uma decisão judicial, é uma avaliação de teor jurídico, aparentemente, mas de forte motivação política e econômica da AGU. Ela é contestada, por exemplo, pelo Ministério Público, que disse, inclusive, que caso o IBAMA conceda licença, o assunto vai parar nos tribunais, porque o Ministério Público enxerga incongruências consideráveis. Ontem à noite, o Ministério do Meio Ambiente disse considerar a avaliação ambiental de área sedimentar um importante instrumento técnico de planejamento econômico e ambiental. Mas que o IBAMA não indeferiu a licença para exploração do bloco em decorrência dessa ausência, em decorrência dessa questão específica. O indeferimento ocorreu em razão de inconsistências nas informações prestadas pela empresa. O Jorge Messias, que é da AGU, Jorge Messias, aliás, é um sujeito inteligente, está cotado até, tem muita gente cotada, ele é um dos cotados para a vaga da Rosa Weber, no Supremo Tribunal Federal. E ele devia, até em razão dessa possibilidade, evitar cair nessas armadilhas, né? E colocar a AGU em campo com um argumento que foi derrubado em minutos pelo Ministério do Meio Ambiente. Em minutos. Há uma Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal, Unidade da AGU e da Controladoria Geral da União. E aí a nota do Ministério diz que as mediações têm obtido bons resultados, inclusive em casos de conflitos ambientais, que extrapolaram o âmbito meramente jurídico, abrangendo o domínio de conhecimento técnico especializado. Pelo seguinte, ou o Estado, e aqui, quando eu digo Estado, é porque vai além do governo federal. Há uma pressão tremenda de governos estaduais e de parlamentares para que o Ibama libere. Pressão tremenda de governadores, de deputados estaduais, do governo federal e de parlamentares da Câmara Federal e do Senado. Tanto que o Randolfo Rodrigues saiu da rede de sustentabilidade, que é o Partido da Marina. Por causa disso. Ou seja, ou é como nós desejamos, ou então eu rompo, eu saio do partido, eu não dou mais apoio político. Como esse assunto toca essas pessoas? Como elas ficam sensíveis a possibilidade dessa exploração? Mas o Ibama, o Estado brasileiro, tem de resolver a relação que ele tem com o Ibama. Ou leva a sério, ou considera as posições técnicas, técnicas que que partes da imprensa tratam como fanatismo. Mas, espera lá, mergulhem no assunto, descubram o que há por trás, a complexidade disso, o que pode ocorrer, o que já ocorreu no Peru, no Equador. tem razão do mesmo tipo de atividade, o que está ocorrendo no Peru, no Equador. Aliás, uma das causas da derrubada do Pedro Castilho foi enfrentar essa gente lá no Peru. Então, o que o Estado quer do Ibama? uma fantasia para dizer que tem o Ibama? Ó, nós temos o Ibama. A sério. A questão ambiental, o equilíbrio. Quando se fala em questão ambiental, não é gente comendo batatinha e levantando plaquinha. É o equilíbrio de regiões que são extraordinárias. com uma diversidade de vida extraordinária, incomum, mas ao mesmo tempo e até por isso, com uma fragilidade para a manutenção desse equilíbrio. Ou seja, esse equilíbrio pode ser quebrado sem muita dificuldade. Ou o Ibama é mais uma instituição nacional para inglês ver. E aí, quando ele contraria determinados interesses, ele não vale nada. Ele é uma reunião de fanáticos, uma assembleia de delirantes. Pois então, os jornalistas que têm reproduzido o discurso de governadores, deputados, do ministro do Minas de Energia, do Jean-Paul Prats, conversem, marquem uma entrevista, marquem uma entrevista com o presidente do Ibama. É simples, sujeito calmo, sereno, para cada posição que ele apresenta, ele traz junto os devidos argumentos com lógica, apresentando a sequência lógica de seu raciocínio, dos seus argumentos, os elos de seus argumentos. por que aquela decisão foi tomada? Que é o Rodrigo Agostinho. Conversem com ele. Ele não vai levantar a voz, ele não vai fazer como o Randolfe Rodrigues, o Randolfe Rodrigues, é isso, né? Se não for como eu quero, eu vou embora, eu saio daqui, não fico mais, nada disso. A posição do Ibama, ela está baseada em avaliações científicas, inclusive empíricas, a observação acumulada ao longo do tempo, das correntes marítimas, das poderosíssimas correntes marítimas, e da relação que é excepcional e que tem consequências para toda a Amazônia, a relação entre o rio e o mar. E também questões econômicas. Quanta gente ali vive de pesca e pode da tarde para a noite ficar sem seu meio de sobrevivência, meio de sobrevivência da família. Centenas de milhares de ribeirinhos passariam a correr esse risco, conviveriam com esse risco o tempo todo. Amanheceriam sem saber se naquele dia eles vão encontrar as águas como sempre lá estiveram. e há outros pontos que muitas vezes são deixados de lado. Vamos pegar o exemplo que já existe, a experiência acumulada, o Peru. O Peru tem uma contaminação gerada pela Repsol na costa de Lima que tem sido ignorada, aliás, pela imprensa inclusive local, mas até 2019, ou seja, de 2000, o último ano do século passado e os primeiros 19 anos deste século, coisa pequena, 20 anos, 474 derramamentos na região amazônica do norte do Peru. E só durante a pandemia outros 45 foram registrados em um único departamento, isso aqui até 2021. não há levantamento de 2022 e nem deste ano, 474 derramamentos. No Equador, a Petro Equador, quando fez um acordo com alguns povos indígenas, garantiu o seguinte, vocês vão ganhar dinheiro, o seu ambiente não será modificado, não haverá qualquer mudança e vocês vão ganhar dinheiro e nós teremos petróleo. Olha que beleza. Resultado, devastação, desaparecimento de muitas espécies de pássaros, em razão inclusive da presença constante de helicópteros e pequenos aviões, estradas que provocaram claro a invasão das terras que acompanham as estradas, isso dentro do território indígena, como aconteceu aqui com a Transamazônica. Águas poluídas, águas mortas por elementos químicos ali derramados, em razão dessa atividade que é industrial, poluição do ar, poluição das águas, poluição da terra e dinheiro para os índios, e dinheiro para aquele povo indígena daquela região que fez o acordo com a Petro Equador. A vida deles só piorou e ganharam ali algumas migalhas que definitivamente não fizeram frente ao que eles perderam. Perderam a história, perderam o lugar onde vivem e é só ali que conseguem viver e só ali que devem viver porque é onde eles querem viver. Equador e Peru tudo ali nas águas do Atlântico com a região amazônica. E é preciso notar que há uma relação também do Rio Amazonas com o mar. O Rio Amazonas despeja 200 milhões de litros de água no mar. O que representa 17% do total mundial. Muito bem. Mas como é que é isso? Qual a a frequência dessa dessa entrada de água doce no mar e o que ela representa para o ecossistema? estamos falando de segundos. Isso é inigualável. Inigualável. 200 milhões de litros de água doce, 17% do total mundial de água continental e sedimentos em suspensão nos oceanos. 80% dos manguezais brasileiros estão lá na costa Amazônia. São essenciais para a vida nas águas e na terra. Essenciais. Os recifes são habitats de mais de 90 espécies de peixes que sustentam as economias locais. Não adianta falar assim, eu não estou nem aí para o peixe, eu estou aí para a população. Esses peixes são fundamentais para a economia local e, portanto, para a população. e esses ecossistemas diversos, combinados, contribuem com o balanço de gás carbônico e mexer com isso deliberadamente é mostrar que os caras, na verdade, estão de brincadeirinha, não é? Então, chegam lá e falam das mudanças climáticas, dos problemas ambientais. Olha só, 40 graus no inverno, o que está acontecendo? Mas depois dizem não, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui está a 500 quilômetros. Mas depois dizem não, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui está a 500 quilômetros. não, não é bem assim. Não estamos falando de 500 quilômetros de terra, de montanhas, de cordilheiras, estamos falando de mar e suas correntes que tornam essa distância insignificante. insignificante. Há um complexo social, 12 reservas extrativistas no litoral do Pará, 4 no Maranhão, e se considerar essa análise, o delta ali do do rio Parnaíba, que já deixa de ser costa amazônica, mais 5, mas que também seria afetada essa região. E ali você tem essas estações, estações naturais, não é coisa do homem, não. Áreas marinhas protegidas, área de proteção do Marajó, 3 territórios indígenas vinculados à região do Oiapoque e o Parco Nacional do Cabo Orange. 66 mil famílias nessas reservas dependem, por exemplo, da cata do Caranguevo e também o extrativismo do açaí. E aí? Vocês estão preocupados com as pessoas? 66 mil famílias! Estamos falando de centenas de milhares de pessoas, 66 mil famílias e que seriam diretamente atingidas. E é bom notar também que em relação ao Amapá, a distância é muito menor. Uma coisa é a fossa, propriamente dita, do Amazonas. E ali é um delta, na verdade. ali é um delta. Você tem rios que se encontram. É um espetáculo formidável de uma grandeza rara no planeta. Mas não é só a grandeza, não é só aquilo que se vê, mas é aquilo que acontece diuturnamente. muitas e muitas espécies ameaçadas poderiam ser atingidas. E a Petrobras tem divulgado aí vídeos, né, mostrando, olha, é incrível, eles usam a palavra impossibilidade de acidente. é muita irresponsabilidade você falar em impossibilidade do que aconteceu só em 20 anos no Peru, só no Peru, fora a questão equatoriana, que é um exemplo muito preocupante, porque aconteceu exatamente o que o pessoal da Petro Equador dizia que não iria acontecer. Exatamente. Tudo que eles garantiram que não iria acontecer, aconteceu na região de exploração no Equador. No Peru, tudo que garantiram que não iria acontecer, aconteceu. Por que, então, a Petrobras fala em impossibilidade? E o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental entregue pela Petrobras não mostra esse impacto na costa brasileira. E é bom lembrar que aquilo que eles chamam de pluma, né, é tão grande que atinge a costa da Guiana, a Guiana Francesa, Suriname, e um acidente levaria o óleo também para o Caribe. Então, a força das correntes e há uma reciprocidade de água doce e água salgada. Então, o que acontece na água salgada terá reflexos na água doce e não estamos falando de um lago, não estamos falando de um córrego, estamos falando do maior rio do mundo e tudo o que ele representa para a vida em parte do Brasil, da Colômbia, do Peru, tudo o que ele representa para quilômetros e quilômetros de floresta ao redor e para quem vive ali. É um lugar único, inigualável, porém, o equilíbrio é tão formidável como obra divina que é, ele tem fragilidades. É preciso cercar e abandonar? Não! Há 30 milhões de pessoas ali. mas sem esse equilíbrio essas pessoas não terão coisa alguma. Como aqueles imigrantes que o Médici mandou para a região amazônica, abrindo a transamazônica. E que 10, 15, 20 anos depois seguiam ali sem saída. Não havia como produzir, não é um terreno para aquele tipo de atividade. Era a morte do terreno que depois se regenera, assim que deixado para lá, deixado em paz. Então, o governo tem de decidir, o Lula ele tenta se manter ali em equilíbrio, se equilibrando entre as ponderações do Ibama, a posição do Ministério do Meio Ambiente, a posição do Ministério das Minas e Energia, mas claramente, pessoalmente, ele gosta da ideia de que a Petrobras faça essa prospecção. Ah, e se não achar nada, muito provavelmente achará, porque outros países encontraram petróleo. E talvez uma bacia formidável. Se tudo der certo, eles vão começar a produzir quando? 2033, na melhor das hipóteses do ponto de vista da Petrobras. 2035, começar a produzir, começar a ter atividade comercial. Que 12 anos, 13 anos, não se sabe. Mas e aí? Quanto valerá o petróleo quando há tantos movimentos? em direção à alternativa. A Petrobras tem de virar uma companhia de energia, não só de petróleo. Esse é o único caminho. É o que vai viabilizar a empresa pelas próximas décadas. Mas há esse imediatismo ao chororô do Randolph e a ideia de que antes mesmo de haver atividade comercial, muita gente já terá ganhado muito dinheiro. Mas e a extraordinária Amazônia? A Amazônia é surda para ouvir os gritinhos, os berros, os clamores em sua defesa. Ela só entende a vida e a ideia dos dias. Segunda a sexta, das três às cinco da tarde e o tema de abertura que começa por volta de treze e meia é com o Claudio Zaidan. Vira podcast, é o Entendendo a Notícia, está nos principais agregadores de podcast, no nosso site, nas nossas redes sociais. Daqui a pouco, esse de hoje estará disponibilizado para você. tchau.